Eu reparo grupos de psicanalistas, instituições de psicanálise, com propostas diferentes, com teóricos diferentes, com ídolos, seria bem essa a palavra, diferentes. E no exercício de sedimentação daquele espaço particular, como se fosse o lugar da verdade, como se fosse o lugar da supremacia ou da real psicanálise. E a gente sabe que isso está referido ao que o Freud chamou de narcisismo das pequenas diferenças, onde os grupos se condensam nos seus ritos e mitos, se fecham e se obrigam a se respeitarem e a se reconhecerem exclusivamente diante de uma certa tendência e execram aquilo que não é a imagem deles próprios. Isso é sabido, isso é comum, isso é uma posição fortemente egóica. Eu penso que primeiro a psicanálise não é única, não há uma psicanálise, mas são várias psicanálises. Eu penso também que o inconsciente é aberto. Se você fecha em uma psicanálise, em um teórico ou em uma conduta, você fecha o inconsciente. Eu penso ainda que você pode tocar o inconsciente, fazer falar o inconsciente, fazer se expressar o inconsciente, de várias formas, por vários caminhos, desde que se tenha uma vivência, um estudo, uma preparação sérios. Eu penso, sobretudo, que a psicanálise é um instrumento que lida com o sofrimento daqueles que procuram a análise e que o analista é alguém que já sofreu, que já passou por trâmites, processos, processos em que o seu sofrimento pode ser escutado e amainado por algo próximo de uma revelação do inconsciente, por uma recolocação dos investimentos libidinais, por uma reorganização das instâncias psíquicas. Então, a meu ver, a psicanálise não deve estar a serviço da vaidade egóica ou superegóica de um ou de alguns analistas. Eu acho que é preciso ter um pouco mais de coragem de perceber que somos todos furados, todos inacabados, não nos resolveremos para sempre e que a gente consegue, aos poucos, com a experiência, com a insistência, com um pouco de sorte e com muita ajuda, sobretudo de analistas mais experientes, passar por uma experiência que revele alguma coisa para além da ignorância da consciência, do saber concebido e dos preconceitos que tomam conta. A psicanálise pode ser muito simples, mas para tal é preciso a leveza de uma escuta e de uma fala descompromissadas com o objetivo pleno, mas abertas ao estrangeiro. A psicanálise pode ser muito simples, mas abertas ao estrangeiro.